Começando novamente uma nova etapa, faremos agora toda a programação anual e retornaremos hoje já os treinos normalmente. Com esse retorno aí nós teremos alunos novos ou são os mesmos do ano passado? Positivo, nós teremos abertura de 10 vagas, inclusive eu pedi para quem estiver interessado, alunos de 11 a 15 anos, fazer inscrição lá no serviço de convivência da prefeitura, que nós teremos 10 vagas. A expectativa para esse ano, 2024, de muitas competições? Hoje a gente faz o calendário, agora no início do ano, com algumas mudanças por questões de mudança de data, federações, mas a intenção é que sejam feitas pelo menos participação em quatro campeonatos. Qual o número total de alunos que temos hoje aqui no Atletas do Fogo? Estamos com 22, então vamos verificar como é que vai funcionar a volta, porque alguns alunos talvez não fiquem mais, mas a perspectiva é que se chegue até 28 alunos. E desde o início desse trabalho, já estamos completando alguns anos aí, que está em atividade esse treinamento aqui no Corpo Bombeiros, já muitas medalhas foram conquistadas. Positivo. Sérgio, eu tenho que até fazer um novo levantamento. O último levantamento que nós tínhamos feito, nós tínhamos conquistado em dois anos 36 medalhas. Então, nós tivemos outro campeonato, então creio que a gente já passou de 40 medalhas. Então, é um número expressivo para a idade do projeto. A gente sabe que depende muito também, essa modalidade, do condicionamento físico de cada atleta. Aqui também, o treino físico é muito puxado? Positivo. O Jiu-Jitsu, em alta performance, ele exige muito da condição física do atleta, porque você tem que fazer uma junção da parte física e a parte técnica. Uma não funciona sem a outra. Você pode ser técnico o máximo possível, só que aí o seu condicionamento físico tem que estar em dia para você conseguir executar as técnicas que são ensinadas. Então, as vagas estão disponíveis lá no serviço de convivência? Positivo. As vagas estão disponíveis. Eu peço àqueles que sejam interessados em fazer essa inscrição, tenham certeza do que vão fazer, porque o Jiu-Jitsu, ele é um esporte puxado, ele é um esporte pesado. Então, tenham ciência quando for fazer as suas inscrições, para que depois não tenham os sabores, que aí o seu aluno vem dois, três treinos, e aí já desiste, aí ocupou vaga de quem gostaria de fazer. Então, pensa bem antes de fazer. É uma coisa puxada, criteriosa, a hierarquia é cobrada, a disciplina é cobrada. Então, estamos de portas abertas, porém, pense antes de fazer a sua inscrição. Então, vamos lá.